Fala galera, estamos classificados, aposados, estamos na final, estamos na final Joguinho, finalzinho ali com emoção, Jandrei ligou a negada ali né cara, pra colocar mais emoção no jogo Desnecessário né Jandrei, vamos falar disso aí no pós, mas o que vale agora aí é a classificação galera Estamos na final enquanto Palmeiras mais uma vez, o São Paulo tá diferente cara A gente fala daqui novo São Paulo, no início do ano, é o que vocês viram hoje Realmente está um novo São Paulo, você pega o final do jogo, o Caleri segurando bola O São Paulo tem entrado ali em segurar o Pacar, o Tatiha, isso também faz parte do futebol E isso há muito tempo faltava no São Paulo, e o São Paulo conseguiu hoje, conseguiu hoje mostrar tudo isso Com Tatiha, com raça, com vontade, conseguiu a classificação para a final contra o Palmeiras O jogo agora é na quarta-feira né, estaremos aqui novamente rapaziada E contra o Corinthians, eu repito mano, eu sou invicto contra o Corinthians, eu nunca vi Toda vez que estou aqui no Palmeiras, a vitória contra o Corinthians é garantida Rapaziada, que é mano, a torcida mais de uma vez é o show, mais de uma vez bem show aqui no Mundial A torcida tem que ir apresentando, 54 mil torcedores ganham mais de uma vez O campo ainda não vem Jandrei, é... falhou no gol ali, entregou o Corinthians, mas a torcida apoiou ele Deu moral para o cara mesmo assim, isso aí joga gente, isso aí faz verão o jogo também A torcida apoiou o Jandrei, deu moral para o Clássico Mas não pode né Jandrei, não pode dar uma pressa dessa com o Clássico para decidir uma final Tinha que dar aquele bicão né, deu aquele frio lá na Copa do Brasil, os necessários Que hoje aí foi tentar fazer algo mais e acabou que deu ruim Então precisa aí de exemplo, para não fazer mais esse tipo de coisa A torcida continua dando show no Mundial, rapaziada A torcida continua dando show Cara, é... o São Paulo está encorpado cara De fato aí cortou o time do São Paulo A torcida gritando ali ó Aplaudindo ali o time dos cabeceiros, dos bestiais O São Paulo foi bom cara O time está encorpado Agora vai jogar com essa fome, com essa vontade aí contra o Palmeiras Que parabéns cara, que parabéns ao São Paulo Jandrei fez duas defesas no jogo hoje, duas defesas apenas Não perdi sustos assim né, o único nós ali que soframos de gol Que deu aquele gás para o Corinthians, desnecessário Que não poderia fazer isso Mas, o São Paulo conseguiu aí segurar o Corinthians em si por dentro do Mundial Representar a torcida aí, representar esse 54 mil torcedores de São Paulo O São Paulo está com uma nova cara Essa cara que vocês viram hoje O São Paulo seguindo o jogo O André seguindo o jogo O Miranda, o Caleri E também ali o Rigoli O próprio Rafinha também uma hora caiu ali Deu uma encebada E saia dentro do treinador Rogério Senna O São Paulo está diferente Cara, vamos comentar um pouquinho aqui, rapidão galera Deixa o likezão e se inscreva aí também Dá 170 mil a caminho do Caleri Que o nosso cliente já full speed Então, dá aquela moral pra gente aí que ajuda demais, fechou? E lembrando aí, tá? Nosso parceiro Finish Games Que é a melhor loja de games da Santa Efigênia Dá aquela moral pra eles Procura eles no Insta lá Depois eu vou deixar o link aqui que eu estou no espalho né Mas depois eu vou deixar o link aí pra vocês No primeiro comentário fixado da Finish Games Lá vocês trocam seu game lá Por um melhor Aceitam como forma de pagamento E tem lançamento de jogos de muito mais pra vocês Beleza? Finish Games é a loja recomendo pra vocês Pessoal, vamos lá ó O Fagner foi substituído no início do jogo né Por volta ali de uns 8 minutos se não me engano Ali o Fagner saiu E entrou o bambu O bambu entrou envergado Não jogou nada esse bambu aí mano Não jogou nada O Fagner saiu E que toma a avenida ali Galera né Aos 13 minutos teve um contra-ataque ali Tem que ter voltado com o Roger Guedes Então o Jandri fez a defesa né O jogo estava bem travado Só para o primeiro tempo Sem criatividade Estava sem velocidade também Estava bem amarrado o jogo Estava bem difícil Daí o Alisson no primeiro tempo Estava bem sumido né Na partida E fez o gol no segundo tempo Jogou melhor Melhorou no segundo tempo Jogou muito melhor No primeiro tempo estava um pouquinho sumido Na partida achei que Faltou um pouquinho mais do Alisson no jogo tá E o São Paulo galera É Não tinha dado nenhum chute a gol Até Por volta dos 40 minutos mais ou menos né O Destor foi dar um chute aqui da direita A bola saiu lá pro outro lado do campo O São Paulo Cara O Wellington Aos 41 minutos Fez um golaço Né Eu vou falar de novo galera Mesma coisa que eu falei com o Pablo Maia Desculpa mano Ai que golaço da porra Eu vou falar de novo mano O Pablo Maia eu falei a mesma coisa O Palabrão Ai eu falo de novo mano Ai que golaço da porra do Wellington mano Pra quem queria o Reinaldo né Tá ai ó O Rogério sempre sabe o que faz Colocou o Wellington lá E fez o gol Que Deu aquela tranquilidade pro São Paulo botar pro segundo tempo E faltava um chutinho no gol pra gente testar o Caça A gente tava até comentando com os amigos aqui O Senna, o Garou Tinha que dar um chute no gol cara E o chute que deu no primeiro tempo O Caça aceitou e a bola entrou O São Paulo ganhou E fez o gol aliás 1 a 0 Demontou pro segundo tempo Com 6 minutos o Rogério já foi rápido né Já sacou o Eder e colocou o Luciano O Rogério sempre voltou rápido dessa vez Até me surpreendeu Aos 12 minutos Saiu o vovô Willian Vovô Willian Não aguentou o pique mais uma vez aí Com a garocada do São Paulo mano O Willian saiu É... Sem gás mano Não jogou nada Não vi nada do Willian Eu não vi nada do Willian E ele saiu Daí ali A gente viu que Cara o Corinthians Sem o Willian né Isso poderia ficar um pouco mais tranquilo Não fez nada do jogo E aí galera Até o Gandula hoje Fez parte do jogo né A bola saiu e segurou ali A torcida aplaudiu o Gandula Começou a gritar o nome dele Não avisei não Jogando o Gandula né Dando parabéns Porque ele segurou a bola Isso aí cara Isso aí é outro espírito né E jogando junto o Gandula É isso aí cara Galera Deu o segundo gol O gol do São Paulo Com 17 minutos Deu uma roubada de bola Com o Léo Pelé Daí o Igor Gomes Cara Com profundidade Tocou a bola ali Não vi pra quem foi né Veio que teve a bola rolada E o Alisson finalizou Quando o São Paulo fez o segundo gol Ele deu até Tranquilidade no jogo né rapaziada Ficou mais tranquilo né E o Igor Gomes hein Gostei do Igor Gomes hoje Igor Gomes deu até chapéuzinho velho Mas deu uma nota bonitinha hoje hein Igor Gomes Deu até chapéu mano Deu até chapéu mano Deu até chapéu no jogo hoje galera Deu até uns 28 minutos Teve uma bola defesa do Jandrei A torcida começou a gritar o nome dele Aos 32 entrou o Thales E entrou o Igor Vinicius Saíram o Nestor e o Rafinha E o Rogério já começou a mudar ali 33 minutos O Corinthians deu um chute Com um perigo A bola passou raspando a traga do Jandrei Aos 37 Entraram o Miranda e Rigoni Saíram o Wellington e o Alisson Daí aos 39 minutos Tendo uma bola jogada do Igor Gomes Ele meio que tentou cruzar o chata O gol agora passou por perigo O passo tirou com o olho Foi meio perigoso o lance do Igor Vinicius Daí depois deslansou o público né Revelou o público lá os 54 mil né 54 mil de público E a renda de 3 milhões e 800 mil de renda galera Uma renda muito boa pra você ver que Era um valor É que é dividido né A pessoa falou que é dividida a renda aí né Mas se fosse na arena dos caras Não ia dar esse valor né Com certeza ele deu aí quase 4 milhões de renda De renda Daí aos 40 minutos a galera começou a gritar Eliminado galera Aos 40 minutos a pessoa começou a gritar eliminado E aí que saiu a folha do Jandrei E o gol do Corinthians né O gol do Jô E a torcida ia ficar preocupada ali né Na hora que aconteceu a pessoa gritar eliminado Saiu o gol E a cada ataque do Corinthians Era um perigo né rapaziada Era aquela Aquela imaginação Que poderia dar algo ruim né Mas graças a Deus do técnico Estar no mundo ali Brincando aí tá Porque somos evictos aí Quando o Corinthians E o São Paulo conseguiu a vitória Vamos lá pra notar rapidão Do lado da galera Galera, hoje mano Vamos fazer diferente hoje tá Só um vai ganhar nota baixa hoje Só um É Nota 10 pra todo mundo galera Estamos na final Todo mundo de parabéns Tanto empenho A dedicação Representaram aí 54 mil torcedores do mundo bi Só por isso cara Todo mundo ganha 10 Mas Mas Dessa vez Vou precisar da nota baixa Pro Jandrey Porque não pode fazer o que ele fez Tá Então por isso Jandrey Mas pela classificação E suas defesa que você deu ali A moral que a torcida deu pra você também Uma nota 5 Uma nota 5 Na partida de hoje Tá Estou sendo bonzinho ainda Parceiro de barba do Teclos aí Uma nota 5 pela entregada O que isso não pode fazer cara Isso poderia É Acabar Perdendo uma classificação E já perdemos classificações Com algumas falhas do voo A gente tem que ser justo Quando a gente critica o voo Tem que criticar o outro também Então Nessa daí Jandrey foi mal Então por isso Você leva um mapa 5 Então vamos Abaixar mais a nota aí É Pra dar uma moral pela classificação Veja rapaziada Muito feliz mano A torcida aí indo embora E estamos classificados aí Contra o Palmeiras Vou até a pegada Estou confiante O time tem que comprar Vamos pra cima rapaziada Aqui é a Tricolume Salve salve Vambora Deixa o likezão Valeu Esse é o pós-jogo Valeu